Música Goiânia está chegando a 86 anos, uma cidade muito bonita, uma cidade muito nova e aqui está um dos representantes da cidade na Assembleia Legislativa, o deputado Bruno Peixoto que nasceu aqui em Goiânia, deputado nesse momento em que a cidade chega a 86 anos qual é a mensagem que o senhor passa para quem mora em Goiânia? Quero parabenizar a todo cidadão e cidadã que nasceu ou adotou Goiânia essa população amável, ordeira, que dedica a vida em servir ao próximo e ao crescimento da cidade então parabéns a essa belíssima população e conte com o nosso trabalho para cada dia mais desenvolver através de leis que tragam benefícios a toda esta gente que tem um carinho, admiração, respeito pela nossa capital Goiânia é uma cidade que tem muitas coisas boas, mas também tem muitas demandas como toda grande cidade, né deputado? nós observamos uma melhora dia a dia em nossa qualidade de vida no que tange a gestão pública nós estamos observando viadutos, pavimentação, aumento do número de cimeis, reformas de cais mas ainda há muito a se fazer e nós que temos o carinho por esta belíssima capital temos que cada dia mais pensar no futuro e produzir ainda mais 24 de outubro de 2019, 86 anos, na nossa querida cidade de Goiânia a verdadeira flor do cerrado Brasília já foi tratada como a flor do cerrado mas para nós goianos a verdadeira flor do cerrado é a cidade de Goiânia, a capital do nosso estado de Goiás e que o povo goiano, o povo goianiense continue contando com os 41 deputados com o deputado coronel Dailton, com a comissão de turismo estamos trazendo para Goiânia, reforçando cada vez mais o turismo de negócios que a capital Goiânia é hoje está à frente de várias outras capitais brasileiras, de várias outras cidades ultimamente estamos perdendo apenas para a região do Brás e São Paulo mas perdemos apenas em quantidade, em qualidade já estamos vendendo moda estamos fazendo moda para Goiás, para o Brasil e para o mundo então Goiânia, parabéns pelos 86 anos, essa jovem senhora, a flor do cerrado coronel Dailton deseja tudo de bom para todos os goianienses e para todas as pessoas que se encaminham para essa querida cidade de Goiânia para alavancarem suas vidas, criarem suas famílias e por aqui produzirem cada vez mais muito obrigado, parabéns outro deputado que tem como base a cidade de Goiânia é Tales Barreto do PSDB deputado, o que dizer para a nossa população nesse dia que Goiânia chega a 86 anos? infelizmente nós não temos o orgulho de falar que nós somos goianienses como já tivemos na época do Neon Bernal uma cidade linda, uma cidade florida, com trânsito, com qualidade que hoje até pelo crescimento, mas pela administração atual infelizmente nós não temos essa qualidade de vida Goiânia está bagunçada, evidentemente são obras que vão ser importantes mas todas com intuito eleitoreiro infelizmente, mas que a gente sabe que Goiânia tem dons ainda de grandes homens que possam estar administrando, fazendo o bem da cidade colocando a cidade atualizada com o nível de tecnologia com o avanço que nós temos, sabemos que é importante ter administrativamente mas eu só tenho que parabenizar a nossa querida cidade de Goiânia com tanto orgulho que moro há mais de 40 anos que aqui nasceram meus filhos, que aqui eu tenho convicção que a gente ainda vai poder contribuir muito mais A Assembleia pode ajudar e ajuda como? No crescimento de Goiânia, deputado? Eu acho que não só nas emendas, nos projetos importantes Goiânia precisa também criar geração de empregos Goiânia precisa manter qualidade de vida ter a sua infraestrutura de saúde com qualidade eu acho que a Assembleia pode ajudar isso infelizmente os cais de Goiânia são abandonados isso é um problema muito sério transporte público, matérias importantes vão passar aqui como o Reixão é a Anguera que deve passar para o município então a Assembleia tem muitas formas importantes de poder contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas